Dando continuidade ao nosso curso de Etado de Moscas, vamos neste vídeo dar continuidade ao processo de fabricação da máquina que elaborei no vídeo anterior, Duben Brush Device, uma ferramenta bastante útil para se fazer variados padrões de escovas, como os tenho aqui sobre a minha mesa de Etado, todas feitas já com esta ferramenta que estou apresentando a vocês. Uma ferramenta mais simples, com um mecanismo aqui de rodízio, de modo que eu consigo, movimentando com a mão, esse rodízio, fazer a torção do material entre os dois arames e com isso crio as escovas. Vamos aproximar um pouco mais a câmera para detalhar um pouco mais a ferramenta e dar algumas explicações sobre a forma de função com o mesmo trabalho e as opções de montagem para quem quiser fazer uma mais simplificada. Bem, aqui em cima da minha mesa de Etado temos a ferramenta desmontada. Vamos entender um pouco mais o sistema de funcionamento da minha ferramenta que eu elaborei, com essas peças recicladas e sucatas, digamos assim. Aqui nós temos o braço externo, que é um braço longo, de 45 centímetros para criar a escova, e o seu sistema de gancho externo. Esse sistema de gancho deveria ter um alívio de mola aqui, para quando o arame começar a torcer e diminuir de comprimento, ele não se romper. A escova, ao se iniciar a escova, ela vai começar a torcer o arame, encolher, e se aqui for um gancho fixo como está, sem o sistema de alívio, ele vai quebrar a escova no meio do seu processo de fabricação. E aí você perde a escova. Para evitar isso, eu poderia usar um sistema de mola, como eu idealizei no início, mas quis testar uma teoria que funcionou, e vou explicar a vocês como foi. Esse braço, por ser um braço longo e ser flexível, ele tem uma flexibilidade aqui, devido a sua distância, de 45 centímetros de escova, e o gancho ser fixo, quando eu começo a trabalhar na escova e enrolar o arame, ele começa a diminuir o comprimento e tracionar essa ponta. Como esse arame é flexível aqui, esse braço é flexível, ele tende a trazer a flexão para baixo e a ponta faz a curva para dentro, me aliviando aqui, um a dois centímetros, o suficiente para que a torção aqui do arame, até a finalização da escova, não sofra nenhuma quebra. Ela vai até o final sem quebrar. Então, se essa barra aqui fosse muito rígida, muito forte, e o arame aqui em cima não aguentasse trazer essa barra para baixo aqui, curvando-a, ocorreria a necessidade de um sistema de mola para alívio, ok? Na hora da torção. Muito bem. Nós temos aqui, então, os dois pedestais, feitos de material reciclado, com a base em alumínio, a haste em cobre, e o seu interior, feito com chumbo para lastro, e o acabamento externo com EVA, para não rasgar. É uma base telescópica, para uma regulagem fina, ok? Nós temos também o mesmo sistema aqui, para a base da prateleira, e vocês podem reparar que eu não utilizei uma base maior para sustentar essa prateleira, porque a prateleira que eu fiz foi com um MDF de aproximadamente 10 a 12 milímetros, e eu substituí por uma prateleira mais fina, de compensado, de 6 milímetros, bem mais leve, e com isso eu consegui o equilíbrio suficiente para que a prateleira do suporte de material não ocorresse o risco de ficar frágil. Ela não tem uma instabilidade tão grande quanto eu imaginava ser na outra, que era mais pesada, né? Então essa é mais leve. É mais fácil de se manobrar, e ela não corre o risco de tombar com o peso. O equilíbrio ficou bom. Então temos aqui o sistema. E aqui o rodízio, como já explicado, que é um sistema com uma bolha imã interna e um gancho na extremidade, que fixa aqui na extremidade da morsa, de modo a complementar a ferramenta. Um gancho mais com o rodízio, o gancho sem o rodízio. Nós vamos montar essa parte aqui, e vamos interpassar aqui por esse furo, dessa haste externa aqui, e vamos posicionar aqui a ferramenta. Notem que eu não usei um parafuso aqui para fixar essa parte. Basta usar o sistema aqui, que já vem na minha morsa, não é? Esse conector aqui, ele faz, quando fechado, ele mantém essa peça aqui na vertical. Ok? O nivelamento com a mesa é dado por esse parafuso, e aqui eu posso levantar, ou abaixar a mesma. Ok? Muito bem. A prateleira, eu avanço com ela para a parte central aqui, de um lado a outro, não é? E trago para cima, de forma a criar um apoio entre as duas extremidades do gancho. Ficando essa prateleira aqui, 3 a 4 milímetros, acima da linha central do eixo aqui, de um gancho e outro. Então a prateleira está um pouquinho acima, e os ganchos estão um pouquinho abaixo. É fixado o arame, é passado o arame aqui por cima, depositado vários tipos de materiais, recolocado o arame de cima até aqui, e inicia esse giro. Ok? Muito bem. Essa seria a metodologia de funcionamento desta ferramenta. O que posso eu fazer para ficar mais simples do que já é esta ferramenta? Vou dar a sugestão para vocês. Esse pedestal aqui, que é mais complexo de se fazer, vocês podem substituir essa base, aqui por uma base de madeira, e aqui por um pedacinho de madeira, um cabo de vassoura, ou um tubinho de PVC, fazer um furinho, e transpassar essa peça. Essa barra, vocês têm que arrumar uma barra de 5 a 6 milímetros. Ok? Se vocês arrumarem uma barra um pouquinho mais fina, ela vai ter um sistema como esse aqui, de gancho fixo, e o alívio feito pela tensão do próprio arame. Se uma barra muito mais grossa, vocês têm que usar um mecanismo aqui, com mola de alívio. Aí vocês vão ter que trabalhar um pouquinho mais. A prateleira nada mais é do que uma base de madeira, um pedacinho de PVC, pode-se utilizar um PVC 3 quartos de meia, ou um pouco menor, e uma chapinha de madeira colocada em cima. Ou uma prateleira como está aqui, fixa, na altura. Se coloca o material, se traz o arame, fixa aqui, e ao iniciar o processo de giro, se tira a prateleira, se deita ela, e começa a surgir. Ah, mas eu não tenho esse sistema de rodízio. Eu não consegui fazer esse sistema de rodízio. Eu cheguei até aqui, fiz a prateleira, fiz o gancho, mas não tenho. Mas eu tenho uma moça rocatória. Eu tenho uma moça que propicia giro. Ela não é turbo. A turbo seria o processo similar a este aqui. Ela gira em alta rotação. A minha também. Ela tem dois rolemãs internos aqui, mas não propicia um giro tão rápido. Mas ela me proporciona um giro contínuo. o que me faz fazer com que o arame torça. Então, basta eu ter um ganchinho, um arame em forma de gancho, ou um anzol convencional, que a gente possa utilizar. Eu vou montar aqui o sistema de arame, monto de novo o meu esquema de prateleira, deposito aqui o arame, o material que eu vou querer fazer é a minha escova, volto com o arame e inicio a rotação com a minha moça rotatória. Ela vai enrolar o arame e vai criar a escova. Posso substituir o gancho, se caso eu não tenha facilidade, pelo sistema de gancho do anzol. Eu posiciono aqui, passo o fio por aqui pelo olhau, deposito o material, volto com o arame e inicio o giro. Ele vai fazer a mesma função do sistema de rodízio aqui. Ok? Muito bem. Vamos então, a partir de agora, iniciar um processo da fabricação de algumas escovas similares a essas que eu estou apresentando a vocês. Ok? Trazer a vocês algumas escovas feitas com essa máquina e depois nós vamos, em outro vídeo, apresentar alguns padrões de moscas usando os padrões de escovas feitas na nossa Duben Brush Device. Antes de iniciarmos, propriamente dita, a nossa escova, a nossa confecção ou fabricação da nossa escova na ferramenta Duben Brush Device, vamos entender um pouco mais sobre alguns materiais e como dispôr-los aqui em cima da ferramenta e a metodologia que acontece com cada material que eu aplico aqui. Eu vou fazer aqui um apanhado rápido para que vocês entendam um pouco mais. Eu tenho aqui sobre a mesa alguns materiais para brilho, como vocês podem ver aqui. eu tenho cabelo de anjo, o Angel Hair, em cor translúcida, vermelho, dourada, prateada, no branco. Aqui, para esse lado de cá, eu tenho fibras de cabelo sintético, ok? Ou sintético e ré, em cores para o violeta e cor rosa claro. Aqui, o amarelo e o marrom misto de cores, já num comprimento aproximadamente de 8 a 10 centímetros, ok? Tenho um pouco também de fibra EP no tom branco. Posso combinar também para as escovas o marabu, a fibra de marabu, aplicar também aqui, como também poderia usar pelos, pelúcia, fibras de pavão, também junto. E eu tenho aqui alguns produtos originais, como o Crystal Flash, ok? A WP Fag, vocês podem utilizar. Também podemos utilizar o sistema que já foi explicado no vídeo 82, quando apresentei a vocês a reciclagem do tecido de guarda-chuva. Aqui é o padrão de tecido desfiado, uma tira desfiada, já preparada para fazer umas escovas aqui com esse material reciclado. Que tipo de ferramentas eu preciso dispor para montar a minha escova? bom, eu posso dizer que é importante ter uma tesoura que aceite a cortar o arame, ok? Precisamos ter uma escovinha desse padrão aqui similar para pentear cachorro ou gato, nós vamos pentear as nossas escovas com ela, ou uma escovinha de velcro também serve. Se caso você não tenha o rodígio, já como explicar, providencia um gancho ou um anzol para essa função e uma amorça rotativa, ok? Precisamos também, aqui eu estou usando uma bobina apropriada já para essa finalidade de passar o arame, ok? Ou guardar o arame. esse aqui é um arame de cobre aproximadamente de 0,18 a 0,20 milímetros, ok? De cobre reciclado. Vocês podem obter esse material de forma reciclada, arrumando com motores usados, rolamento de motor usado, ou vocês podem também comprar como aqui foi comprado em algum fire shop, materiais originais como também esse arame vendido especificamente para o atado de mosca e também serve muito bem para esse padrão de enrolar as escovas. Muito bem, eu vou aproximar aqui um pouco mais a câmera para que vocês possam entender um pouco mais a disposição da montagem das escovas e explicar um pouco mais como as mesmas são distribuídas, esse material é distribuído e como esse material se comporta após ser vamos então iniciar a nossa primeira escova liberando aqui a nossa bobina e preparando aqui o arame eu vou fixar eu vou fixar essa extremidade do arame no rodízio aqui de modo a criar aqui uma parte inicial aqui vou dar algumas voltas e travar esse arame aqui nessa parte aqui da ferramenta né na parte do rodízio com isso com isso eu tenho o início da minha escova né venho com esse arame ajustado até aqui o segundo gancho e o mesmo fica disposto aqui sobre essa bandeja ou prateleira aqui ok eu procuro trabalhar aqui a ferramenta de modo a que fique mais ou menos dividido em cima da prateleira aqui o arame possa trabalhar aqui em cima muito bem vou entrar agora em alguns detalhes específicos para a escova né para a confecção da escova alguns atadores costumam passar cola em bastão no fio para ajudar a fixar e aderir melhor as fibras aplicadas aqui em cima podemos passar também a cera de abelha sobre o fio também faz a mesma função ok ou não aplicar nada e só depositar as fibras e torcer normalmente eu vou fazer aqui o processo com a cera de abelha ok vou passar aqui a cera de abelha sobre o fio de modo a ajudar aqui a criar aqui uma aderência maior mas não é obrigatório pode-se fazer sem a cera de abelha eu vou fazer também sem a cera e vocês vão ver que vai funcionar da mesma forma muito bem chegando aqui eu posso deixar a minha bobina em descanso aqui sobre o arame ok posso deixar aqui sobre descanso esticadinho eu trago ela aqui deixo ela esticadinha aqui e vou começar a dispor aqui os materiais que eu preciso aplicar aqui em cima ok muito bem se eu aplicar fibras EP desta largura aqui da bandeja de mais ou menos 10 a 12 centímetros a tendência da fibra EP ou outra fibra qualquer fibra de corda de nylon fibras muito macias é envolver e fazer um cordão aqui na parte central então se você quiser uma escova mais eriçada você tem que usar fibras mais fortes na parte externa e fibras mais macias na parte interna por aí você vai ter um cordão bem escondido a parte central bem escondida e a parte de fora mais eriçada ok muito bem para isso eu vou aplicar o cabelo sintético ou synthetic hair de forma a criar aqui a parte de fibras mais eriçadas ok eu vou colocando os tufos de forma aqui a criar aqui um composto de cores mixando aqui o amarelo e o marrom o amarelo e o marrom vou depositando esse material com calma e ajustando no meio existe uma outra metodologia que se pode aplicar as fibras pela extremidade no arame no arame eu costumo aplicar no centro dividindo as fibras ao meio e você tem uma escova cilíndrica equidistante mas se pode fazer também escovas de forma que o material assim aplicado seja colocado mais na extremidade tendo uma escova assimétrica muito bem eu estou depositando aqui as fibras de cabelo sintético fibras essas que vão trabalhar dando a parte longilínea mais aberta e eriçada da escova ok após essa aplicação desse material que já tem um certo brilho já vai dar um destaque bom a qualquer mosca que for feita com esse material já temos aqui uma boa quantidade de material aplicado agora vamos entrar com o brilho vamos entrar com o brilho eu posso combinar o brilho amarelo ou dourado que vai trabalhar muito próximo eu posso trabalhar com fibras aqui também mas na parte de centro eu vou trabalhar aqui com a fibra EP então branca para fazer então o que eu expliquei a vocês a parte central da escova vai ficar com fibras brancas essas fibras brancas elas vão fazer a proteção ou mascarar o arame ok nós vamos aplicando aqui de forma aleatória aqui mas de modo que se consiga aqui um efeito bacana quando a escova assim começar a girar né e torcer esse material vamos finalizar aqui o processo essa fibra é a que vai mascarar a parte central é a que vai ficar mais enrolada no arame ok eu vou aplicando aqui lembrando que a escova ela é muito versátil podemos criar variados padrões de cores de combinações é bem interessante e agora eu vou aplicar um brilho eu creio que aqui possa colocar ou o vermelho que vai me trazer aqui um potencial bacana ou colocar o brilho translúcido eu vou aplicar aqui o translúcido até porque eu já estou usando o sintético e ré e o cabelo sintético ele já tem um brilho natural eu vou cortar aqui de modo que essas fibras fiquem aproximadamente o comprimento aqui e vou distribui-las aqui sobre esse padrão aqui de escova né o brilho tem que ser agora colocado de modo a não ficar concentrado numa parte só da escova lembrando que aqui nós vamos com cuidado isso é bom fazer no local onde não tem vento tá gente se vocês forem fazer isso aqui com local de vento é complicado eu já estou falando devido a explicação a gente tem que falar e por estar falando já poderia estar colocando em risco aqui a acomodação das fibras isso aqui nada mais é do que depositar as fibras sobre a escova e finalizar exportar um pouquinho mais de material de brilho e finalizar essa escova aqui trazendo o arame para a parte de cima muito bem temos aqui já praticamente a escova pronta para iniciar a rotação o giro ok vamos acomodando bem aqui as fibras vamos voltar com esse material agora agora eu volto com a minha bobina e pressiono aqui esse material todo aqui e inicio aqui um processo de fechamento nesta parte aqui inicial aqui fecho essa parte aqui vou fechar aqui o arame iniciando aqui algumas mais voltas na parte do giro aqui vou fechar aqui com a tesoura corta fechei bem aqui vou ver se está tudo ok antes de iniciar o giro perfeito eu vou começar a baixar aqui a minha prateleira um pouquinho para a fibra não se soltar ok ela ainda está simplesmente solta aqui vou começar a girar e vocês vão observar que a prateleira começa a incomodar eu preciso soltar essa prateleira aqui e começar o giro da escova a mesma começa a ser iniciada para vocês terem uma noção melhor da situação eu vou tirar a bandeja e vamos visualizar aqui um pouco melhor o que acontece com as fibras que eu falei a vocês as fibras começam a se acomodar e eu continuo o giro a minha barra ela flexiona de modo que ela não quebra a parte do cobre então eu vou esprendendo aqui o material e vou girando aqui observa como a barra começa a flexionar essa flexão é a que me ajuda a não perder o material e não precisar propriamente dita de uma ferramenta muito sofisticada com é com o sistema de mola aqui ok a primeira escova já está parcialmente preparada é a finalização da mesma é só feita mesmo após tirar da ferramenta vocês podem ver que o material se encontra aí bem amarradinho eu posso continuar aqui um pouco mais a rotacionar de modo a quebrar aqui o arame ou como eu estou vendo que a barra já enflechou o suficiente eu uso a tesoura apropriada para arame para aliviar a mesma aí com isso eu tenho já uma escova finalizada aqui bem bacana ok essa aqui é a nossa primeira escova eu vou fazer aqui uma arrumação e iniciar a minha segunda escova eu vou Amém.